Oi, gente! Que tal falar da novela do Dom Pedro? É, porque é assim, né? É assim que a gente fala, é Nos Tempos do Imperador, mas todo mundo fala que é a novela do Dom Pedro. Então vamos comentar sobre Nos Tempos do Imperador. Mas antes, você já sabe... Já se inscreveu no canal? Ainda não? É fácil, é fácil, é fácil. Clica ali, inscrever-se. Acabou, resolvido. E ativa o sininho, porque aí tem muito vídeo legal. E toda hora que sair um vídeo, você já fica sabendo. Olha que beleza, né? Ótimo. Agora vamos falar de Nos Tempos do Imperador. Bom, Dom Pedro foi viajar sem Luísa, porque Tereza armou pra cima dela, né? A gente já sabe, colocando uma ex-amante, beijando o Imperador. Ok. Dom Pedro, nessa viagem, vai mandar uma carta pra Luísa. E a Luísa tá assim, ó. Eu, depois que voltarem e tudo, eu vou voltar pra França. Eu vou embora pra França. Aham, tá bom. Dom Pedro volta pro, né, pro Rio de Janeiro, pra corte, e vira pra Luísa e fala, poxa, fica aqui comigo, amigo, vamos voltar, se declara, tal. Aí a Condessa fica meio assim. Até que, juntando Lé com Cré, a Condessa se toca que todo aquele beijo da ex-amante da Mariquinha no Dom Pedro foi armação de Tereza. É, depois que ela descobre isso, ela e Dom Pedro tem uma noite de amor maravilhosa. E Dom Pedro vira pra Tereza, gente, atenção. E fala o seguinte, eu amo a Luísa. A Tereza fala, ai, eu sei que você tem um encantamento por ela, porque ela, ela, né, ajuda as nossas filhas e tudo. Ele, não, você não tá entendendo. Eu amo a Luísa. Assim mesmo. Olha isso, gente. Olha isso. Agora, tem o seguinte, e o Tonico? Tonico vai aprontar. Tonico vai aprontar, vai pro Rio de Janeiro pra assumir lá o cargo dele de deputado. Só que ele já vai saber que Pilar tá por lá. Então, ele fala pra ter a posse, tomar a posse lá. Ele convida Eudoro e a Dolores, que é a irmã, né, da Pilar. Até aí, beleza. Ele encontra, o Tonico encontra com a Pilar. E ele fala, conversa com ela. E o Samuel vira e fala assim, sai, defende, sabe? A Pilar, sai daqui, a Pilar é minha namorada. Essas coisas todas. E o Tonico vira e fala pro Samuel, olha, você se liga, porque eu ainda vou casar com essa Pilar. Eu ainda vou casar com ela. Isso porque o Tonico nem sonha que o Samuel ou o Jorge, né, gente? Vamos combinar. Só que daí o Tonico já tá preparado. Olha só o que vai acontecer. Isso um pouco mais pra frente. A Tereza fala pra Pilar que ela conseguiu uma vaga na faculdade de medicina lá na América do Norte. É. E aí Tereza vira e fala assim, poxa, uma faculdade de medicina e tal, mas eu tô de bem com o Samuel. Eu vou ficar aqui no Brasil, vou ficar noiva dele e tal. Já é noiva dele, né? Vou casar com ele e tudo. Tonico, sabendo disso, vai manipular Dolores e vai dizer pra Dolores mentir pra Pilar dizendo que Samuel estava beijando Luísa. Por que isso? Porque a Pilar tem ciúme da Condessa com o Samuel. Porque o Samuel sabe do caso da Condessa com o Imperador, mas a Pilar não sabe a pedido da Condessa. Então a Pilar fica com a pulga atrás da orelha. Aí quando a irmã dela vira e fala que Samuel estava beijando Luísa, ela falou pronto, prato cheio. Daí, Pilar vai lá na Tereza e fala, ainda dá tempo de eu ir pra faculdade? Sim, gente. Isso vai acontecer. Gente, vamos lembrar que passou um capítulo que a Pilar estava jogando búzios e como a mulher falou pra ela o seguinte. Olha, você vai conseguir tudo o que você quer, mas pra isso você vai ter que abrir mão do que você ama. Só mais uma. Gente, Dom Pedro vai dar um soco na cara do Tonico, vai ser muito bom isso. Tudo porque Tonico vai pro Rio de Janeiro e Lourdes, né, que conhece Dom Pedro desde pequeno, lembra de Tonico. E fala com o Imperador, fala, você lembra desse moleque, desse cara aí? Era aquele moleque que te bateu, que te espancou no passado. Dom Pedro não hesita, vai até o Tonico e ó, pá, dá um soco. Essa parte vai ser boa, vai dizer que não vai ser boa. Vai ser legal, né? Bom, gente, por enquanto é só nos tempos do Imperador. Mas, quarta-feira tem mais vídeo e é Verdades Secretas. Beijo, tchau!